Música É meio que agonizante mesmo ficar fora de jogo e ter que assistir, mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos essa vitória muitíssimo importante que nos manteve na liderança, então, como você falou, não dá muito tempo para comemorar, porque em seguida já tem outros jogos e diante de nós agora tem o Mojimirim, e acreditamos que vai ser um jogo bastante difícil, pelo fato de jogar contra jogadores que jogou aqui no Botafogo, e também de conhecer o trabalho do Veiga, sabemos que todo o time do Veiga é um time aguerrido, um time de guerreiro, então tenho certeza que vai ser um jogo complicado lá, mas nós estamos preparados, estamos nos preparando para isso, e tenho certeza que lá vai ser uma grande partida, e se Deus quiser vamos conquistar essa vitória para nos manter na liderança. Samuel, boa tarde, eu queria que você também falasse um pouquinho desse reencontro, acho que vai ser a primeira vez que você vai jogar contra, depois do título da Série D com o Botafogo, depois o Veiga acabou saindo no Campeonato Paulista, vocês continuaram com o Márcio, e depois você acabou indo embora, como é que você espera esse reencontro? Você acha que é melhor o jogador conhecer o técnico, ou o técnico vai levar vantagem por conhecer alguns jogadores? Olha, boa tarde, acho que esse negócio de vantagem hoje não tem muito, que se temer, porque hoje todo treinador conhece os atletas, todos os atletas conhecem a forma dos treinadores trabalharem, hoje não tem mais segredo no futebol, para você ver aí, nós temos o analista de desempenho, que é o Jabur, e o Jabur vai passar todas as características do Mogi para nós, como que o atacante joga, como que o zagueiro joga, o meio campo, então hoje não tem muito segredo, e o reencontro com o Veiga vai ser legal, depois de ter trabalhado com ele aqui, eu não tive a oportunidade de jogar contra, então creio que todos os atletas que trabalharam aqui em 2015 têm um imenso carinho pelo Veiga e gratidão, porque treinador pelo qual nós conquistamos o título junto, então vai ser um reencontro bastante bacana, e espero que nesse reencontro eu possa sair melhor. É, essa gratidão fica no coração, na lembrança eterna e nos encontros da vida por aí, mas na hora do jogo lá, com certeza ele vai defender o Mogi Mirim e você vai defender o Botafogo. Conhecendo a forma, o jeito do Veiga trabalhar, o esquema tático dele principalmente, você imagina que vai ser um jogo de paciência, o Botafogo vai ter que ter muita paciência para poder penetrar nos ferrouros que ele monta? Olha, é isso mesmo, a gratidão fica só mesmo no coração, quando se tornamos adversário, claro que cada um vai defender o seu, então eu vou fazer o meu papel dentro de campo e vou defender as cores do Botafogo e se Deus quiser conquistar a vitória. E jogar contra o time do Veiga é complicado, nós sabemos o jeito que ele trabalha, sabemos que trabalha com um time bastante defensivo, então o Botafogo vai ter sim que ter paciência, mas isso nós vamos trabalhar, tem mais dois dias de trabalho hoje e amanhã, e tenho certeza que o Rodrigo vai passar as melhores soluções para nós podermos enfrentar o Mogi e com certeza conquistar a vitória. O Samuel, por ser um jogo fora de casa, fica a dúvida se o Rodrigo vai repetir a mesma formação que ele colocou no jogo contra o Bragantino, jogando com o Rondinelli e o Moraes, que são dois meias, se ele manter isso, lógico que quem vai escolher é ele, não é você, mas a gente vê que os laterais com dois meias, a agressividade é mais forte, tanto é que como você ficou fora, o Carlos fez uma boa partida, mas aí todo mundo depois falava, se o Samuel estivesse jogando, ele ia explorar bastante os dois meias, o lado direito do Botafogo. Você vê que nesse esquema com dois meias também ajuda a descida dos laterais, até por conta do toque de bola ser mais rápido, do pensamento ser mais rápido, ao invés, quando coloca-se três volantes no esquema tábvio? Olha, depende muito da característica dos jogadores que estarão em campo, né? Igual o Moraes, que costuma jogar do lado direito ali, o Moraes, ele por ser um meio campo, ele acaba entrando mais pra dentro do campo e liberando a lateral, e quando se tem um atacante que joga mais em cima da linha, que é no caso do Wesley, o Francis, o Mário, o Paulinho do Pilar, eles gostam de jogar mais em cima da linha, então ali evita um pouco a ultrapassagem do lateral, então quando o lateral faz a ultrapassagem é quando ocorre mais um dois mesmo, ou quando eles entram pra dentro, então tem formações que favorecem um pouco mais o lateral, e tem formações que não, igual jogando com três atacantes bastante abertos, ajuda bastante também na recomposição, porque o lateral esquerdo do time aniversário vai ter alguém pra bater de frente, então isso depende muito daquilo que, das características dos atletas que estarão em campo e também da formação tática, e tenho certeza que o Rodrigo Fonseca vai escolher a melhor possível pra enfrentar o Moji Mirim, ele deve estar estudando com certeza a equipe do Moji, e se ele optar por ir com dois meias ou três atacantes, tenho certeza que ele vai escolher a melhor opção. Pra fechar da minha parte, sei que é chato ficar de fora por conta de suspensão de cartão amarelo, a gente perguntou do Rodrigo porque o seu terceiro cartão amarelo foi no lance onde você estava certo, a bola tinha batido por último no jogador do Macaé, no jogador do Ipiranga, e foi lateral pro Botafogo, o árbitro acabou aí dando a posse de bola ao contrário. E ali a gente viu que você ficou muito nervoso, né, e aí acabou tomando o terceiro cartão amarelo e acabou ficando de fora. Lógico, não é legal, mas o que você conseguiu aprender? Esses gestos que você faz pra arbitragem numa Série C, onde os árbitros estão vindo de outros estados, é uma cultura diferente da nossa aqui, onde o árbitro entende um pouquinho mais a reclamação do atleta. Isso também tem que ter um cuidado, Samuel, porque pode correr o risco aí de um gesto, o árbitro interpretar de uma outra forma, como foi no seu caso. Exatamente isso, eu tenho aprendido com isso sim, até conversei com o Rodrigo e com os meus demais companheiros sobre as formas assintosas que eu tenho reclamado com a arbitragem. Claro que a maioria das minhas reclamações é porque eu estava certo, talvez por ser um lateral nosso, mas o árbitro não quer saber. Levantou os braços, jogou a torcida contra ele e com certeza ele vai punir. Então eu tenho trabalhado isso na minha mente, de ficar mais tranquilo nas partidas, mas tem hora que é complicado. Eu confesso a você que nós temos pego alguns árbitros aí, meio difícil de lidar, a própria torcida vocês têm visto aí da arquibancada, que é complicado, mas eu tenho trabalhado isso na minha mente, vou procurar reclamar menos para que eu não venha ficar de fora de possíveis jogos aí.